O Jack Todo Dia foi um sucesso, galera! Demos muitas risadas, choramos, caímos e no final deu tudo certo! Muito obrigada a todo mundo que assistiu, tá bom? Agora vamos continuar com os nossos vídeos toda semana! Uhul! Partiu! Produção, pega um álcool em gelo na gaveta, por favor! Por quê? Do nada! Do nada! Ai, peraí, peraí, peraí! Ai, gente, peraí! Obrigada, obrigada, obrigada! Me dá aí o celular! Enquanto a Joyce for tirando da minha cabeça, eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? Peraí, é difícil até pra pegar o celular, mas eu tô conseguindo! Jack, você quebrou o braço? Não, gente, o nome disso daqui foi deslocamento, não é, Joyce? Bissura! Bissura no osso! O osso, ele meio que fez assim, ó... Mas ele volta, entendeu? Não! Tenho um patinho, vou mandar um pra você! Deus me livre! Nunca mais quero ver na minha frente! Um patinho! Você tá sentindo muita dor? Tô sentindo agora aqui na minha cabeça! Cabelo mesmo, tá? Não é mega não, viu? E pra que coloca isso? Tira, né? Tô brincando, tô brincando! Tô sentindo dor sim, tá? Inclusive, eu não consigo fazer muito esforço assim! Só com a mão mesmo que eu tô conseguindo mexer, tá, gente? Ahn... 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 Tá na hora do acidente, né? Que ocorreu... O Rodrigo, ele me ajudou! Ele veio correndo daqui, a Joyce ligou pra ele, né, Joyce? Ele foi correndo, me pegou no copo, tadinho, doeu até a coluna dele, tá com dor até agora, Rodrigo, mostra aqui, a coluna dele tá torta, tá? Cadê o Moreno? Moreno nos colou, vai lá! Vocês tão vendo a cabeça do Rodrigo? Peraí, acho que não! Fica lindo! Não vi! Tá ótimo! Pode ir lá, produção! Quanto tempo vai ficar usando gesso? O doutor falou, galera, pra eu voltar lá depois do carnaval, na segunda segunda-feira que tem, né? Aí eu vou voltar lá, eu acho que vou ficar um mês! Duvido que ela vai aguentar! Eu tô meio duvido, mas como é que eu vou tirar? Não tem conta? Tá conseguindo levantar o braço? Só assim, ó! Tô! Tá difícil ficar com o John com o braço assim? Demais! Eu não consigo pegar o meu filho no colo! Ai! O John, ele é muito apegado a mim, né? Então eu tô sempre com ele, assim, no meu colo, pra ele tá sentindo o meu cheiro, né, gente? Cuidado! Deve tá gostando! Eu tô cheirosa! Vocês tão me dando banho? Cara, a Joyce tá limpando a minha... A Joyce tá tendo que limpar a minha nárdega! Nunca na vida que eu fiz isso! E o pior é que eu não tinha nem parado pra pensar que isso precisava! Só na hora de fazer mesmo que eu me liguei! Caraca! Vão ter que me limpar, velho! Não consigo, tipo... Deixa eu mostrar pra vocês! Segura aí! A minha mão... Ela não vai até aqui atrás, ó! Aí não dá, galera! Ai, horrível, gente! Fora que eu já tô sentindo dor na minha nárdega! Você esqueceu, cara? Ela é minha mão, velho! Você largou! Mostra o vídeo original de você caindo, vida! Cara, não tem condição de eu mostrar esse vídeo! Vocês vão ficar muito assustados! Muito! Eu gritei demais! Né, Joyce? Muito! Eu achei até que ela tava me trolando! Por isso que eu continuei filmando! Se eu soubesse que era de verdade, eu nem tinha continuado filmando! Eu fiquei gritando como um cachorrinho! Assim! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Assim, igualzinho! Essa parte foi engraçada! Mas as outras... Eu tô assim, falando assim... Eu vou desmaiar! Gente, me dá água! Me dá água! Né, Joyce? Não tá parecendo tua cara, não! Não? Cheira! Crolhei! Jaque, qual foi a reação da sua mãe quando você caiu? Fala aí, Joyce, pra eles! Ela tá mandando eu falar, porque ela mesmo não sabe nem o que tava acontecendo na volta! Fiquei tonta! Na hora, gente, eu vi tudo rodando assim, ó... Pera aí, eu quero água! Minha boca secou na hora! Eu fiquei, quero água! Eu quero água! Ela achou que ia morrer! Porque ela ficava... Não, Deus! 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 Não! Nunca mais eu faço isso, Deus! Nunca mais, Deus! Mas a minha mãe fez assim, ó... Ou tomou na Jaqueline, assim... Aí ficou! E não fez muita reação, não! Nesse meio tempo, eu tava já morrendo... E ninguém me ajudava! Faz vídeo todo dia em março! Ah! Você tá... Uau! Caraca, não dá não, gente! Com esse braço aqui é muito difícil, né? É uma sensação muito ruim você ficar dependendo, tipo assim... Totalmente das pessoas, sabe? Eu quero uma água agora! Aí você acha que eu vou falar assim, Joyce, quero uma água agora? Não vou falar, Joyce! Não fala o dinheiro! Entendeste? Não! Eu no sofá! Meu celular! Quer cair de novo! Piquezinho dos Fri! Piquezinho dos Fri! Piquezinho dos Fri! Piquezinho dos Fri! Tcharam! Todos os cabelos já estão aqui na minha mão, galera! Dá uma olhada aqui, ó! Não consigo nem segurar o cabelo! Agora vamos lavar o meu pra eu poder conseguir cortar, tá? Eu não! A Joyce que vai cortar! Sim! O tamanho da franja! É o quê? O tamanho dessa franja! Duvido! Du... É só um pouco, tá, né, Fih? Quebrou! No papo e do sonho! Música Hora de cortar o cabelo dela! Que sou eu! Bora lá, traca, sacanagem! Pô, gente, eu jurava pra mim que eu nunca mais ia estar aqui pra poder cortar no cabelo do Sabiã. Sabia, não! Música Ai! O que que aconteceu? Curou minha cabeça! Rufa os tambores, que chegou a hora! Uh! Bora lá! Três dedos... Pode ser dois aqui e um aqui. Não, gente! Vai! Vai! Como é que eu faço? Com a mão, Joyce! Três dedos não vai dar diferença nenhum! Meu Deus, tá certinho esse cabelo! Música Ai, tem que cortar aqui, ó! Uau! Vou ficar bem parado pra não concentrar, tá? Vou cortar os quatro dedos do que você falou. Música Gente, eu cortei dez dedos, eu acho que eu faço. Sete dedos. Eu cortei sete dedos e não deu diferença nenhuma, Liz. É sério, eu passo a mão! Que sacanagem, cara! Que sacanagem! Corta mais, corta mais, vou deixar. Estreita, gostosa! Só um pouco! Música Com o cabelo da Jackie pronto. Vou botar a mão porque ela não pode, tá, gente? Uuuuh! Música Meu cabelo ficou super curto, galera. Mais curto que o da Joyce. Mostra, Deus. Mostra. Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, a Joyce vai cortar o cabelo dela. Curto, do tamanho do meu. Não estou prometendo nada. Ela tá sim, ela está sim. Não tá, não. É o L20. Deixa um like. Sim! Deixa bastante like, galera. Se inscrevam aqui no canal, cara. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, para. Tchau!